Oi fofinhos, hoje eu vim falar aqui que talvez eu vou estrelhar uma música gente, mas não é música feita por mim, é que eu abaixei o meu negócio e eu quero fazer né gente, mas gente fica sabendo que foi outra pessoa que fez, é só pra mim dar uma postadinha no meu canal com uma música, eu já fiz músicas mas agora eu não tô fazendo mais. Então, porque no aplicativo que eu abaixei só dá músicas que já são feitas, eu não sei gente, mas vai que dá pra fazer uma própria música minha né, mas gente se der eu vou e gravar ou é daqui a pouco que eu estreio a música ou é a noite, mas gente ou amanhã né. Mas, se for minha música que eu for estrear, eu falo, e se não for, eu falo, mas deixa o like, inscreva-se no canal, pra você não perder a música. Então, tchau, 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 tchau gente.